Música E oi gente que fez, tudo bem? Aqui quem fala é o criativo Hoje em que pra gravar mais uma skin Muito top Pera ai, deixa eu apresentar ela aqui pra vocês Isso mesmo é o Berlins cara Ele é de um filme e eu vou corrigir No vídeo que é o Grimmie Tanks Acho que é isso Que o Remy falou e é uma skin Meio topzera, mano É muito, é muito acertado Essa skin é bem legal, ela é do presente Entendeu? Eu vou tá, é do presente aqui ó Esse que tá aí no fundo, esse roda Mas isso aí mesmo É hoje essa skin que eu vou tá testando Pra vocês, Mirei Bear E se vocês perceberem que eu tô num mapa diferente É o mapa da Páscoa Que teve esse ano no evento de Páscoa, mas foi retirado Que ele era limitado Vocês vão perguntar porque eu tô nele, como assim Eu sou hacker, não, não sou não No servidor VIP Tem tipo uma função aleatória que aparece Que pode aparecer muitos mapas exclusivos Que já foram retirados Lógico que não boas fights, né Mas tipo, mapas da Páscoa O Ankh no Wetslands Que também foi retirado Assim que chegou o Asilo Deixa eu ver Até mapas do Beralfo pode aparecer E essas coisas assim, né Ou até as versões antigas de alguns mapas Como o Anded Como o de 2020 Ou o laboratório Não, mas esses mapas mais assim, entendeu E aqui, ó Aqui, mano Nossa, eu nem vou mostrar o mapa É só isso aqui mesmo Esse bicho, ele é feio Começando pela boca dele É isso mesmo, mano O que é isso aqui? O que esse bicho anda comendo? Não, é sério Ô, louco A boca dele tá um pouco suja É estranho O bicho parece que tem tanquinho, mano O que aconteceu aqui? O bicho é musculoso Ó Na real, ele é frango, né Olha o braço dele Mas eu gostei Assim, ele é meio peludinho, né É um bear das cavernas É isso aí mesmo E o que ele andou fumando? Ô, louco O zóio dele tá vermelho já O que aconteceu com ele? Esse bear andou o quê? Andando sem tomar toddy Tomando toddy sem agitar Mano Teve um youtuber Eu vi aí Eu não vou citar Mas é muito engraçado Tá vendo esse bicho? Eu acho que ele é É daquele filme realmente lá Grim e Tens Alguma coisa assim Eu vou corrigir depois aí Não lembro direito O Raimi falou isso aí Mano Mas nem se eu não soubesse isso O cara falou que Ele parece o Grinch Peraí Grinch? Da onde você tirou isso aqui, meu amigo? Por acaso Ele tem as orelhonas assim Rasgadas Por acaso Ele tem os olhos vermelhos, né? Que nem maçãs daqui Parece uma cereja Literalmente Ele tem as pernas de alienígena Eu não sabia disso não Eu não sabia nem que ele era musculoso Rapaz Que Grinch Que Grinch Diferente, né? Que Grinch